Salles, você se acha muito inteligente? Então, olha o canal chamado Charadas em 7 segundos. Boa sorte. KKKKKKK Meu amigo, não tem ninguém mais inteligente que eu aqui não. Na aula de informática, na época da escola, eu era o melhor. Eu sabia abrir pasta, sabia copiar e colar, sabia fechar tudo, reiniciar. Pô, eu era incrível. Não era nem pra você me mandar uma pergunta dessa. Fui atrás do canal Charadas em 7 segundos, que no caso é essa maravilha aqui. E o canal se trata literalmente de Charadas, e acredito que seja em 7 segundos. Como vocês podem ver, eu ainda não vi nenhum vídeo, e eu já vou ver esse daqui que eu acho que é pesado. Você preferiria. Sabe a palavra engraçada, né? Preferiria. Preferiria. É, tá certo. Claro que tá certo. Deixar cair o telefone, ou deixar cair um gatinho, meu amigo. Que pergunta é essa? Vamos assistir o vídeo, pra ver como é que funciona. Tui ninguém, é muito... O que é isso aqui? Bora jogar? E se você baixar, se ligue ao FNAG em... Nossa, eu adoro jogar esse jogo aqui. Fortnite, muito bom. Se você não for inscrito, e quiser mais vídeos assim, se inscreve, deixa o seu like. E aqui agora é vídeo todo dia, meu parceiro. Tá, depende de vocês agora. E quem não for inscrito ainda no canal, vai tá aqui embaixo na descrição. Não, não, me dá copyright não, tá bom, meu querido? Que aí eu divulgo sempre. Não que você precise da minha divulgação, né? O canal tem 8 milhões de visualizações só nesse vídeo. Vamos lá. Quem você salvaria primeiro? Seu cachorro, alguma criança ou 5 mil reais? Que pergunta é essa, meu amigo? Nossa, peraí. Você salvaria a Mel, alguma criança ou 5 doleta? 5 mil... Nossa, velho. Nossa, mas não tem como não salvar uma criança. É uma criança, velho. Isso aqui não é de inteligência não, gente. Isso aqui é tortura. Isso aqui é... É charada. Nossa, velho. Que pesado. O dinheiro... Deixa pra lá, né? Não sou idiota de falar dinheiro aqui, né? Parece aqui, ó. Polícia federal aqui em casa. A criança, ela podia saber nadar. Que aí já faz... Ah! O cachorro sabe nadar. Ele já tá nadando, na verdade. Se não for isso, eu não sei. Espero que seja. Dere-se. Irmão, irmão. Vocês tão falando com o próprio Chikamaru aqui. De minuto. Pobre Spons. Sou muito inteligente, meu filho. Isso aqui é pra poucos. Já começamos como? Ganhando. Quem você salvaria primeiro? Mãe, pai ou... Tem coisas na vida? Você não pergunta alguém. Quem eu salvaria? O pai, a mãe ou o milhão? Claro que é o milhão. Mentira. Provavelmente eu morreria salvando os dois. Não tem como escolher um, velho. O Rodolfo é meu pro canal, né? Pai e mãe. Amo vocês. Vou salvar os dois, tá bom? Ah! Calma aí. Não é quem você salvaria. É quem você salvaria primeiro. Como meu pai, ele é forte. E ele malha. Eu salvaria primeiro a minha mãe. E enquanto eu salvaria meu pai. Minha mãe ia pegar o milhão e ia fugir. Porque a minha mãe... Poxa mãe, dividiram com a gente. Que bonito, né? Comentários. Não tem resposta certa. Isso foi um teste. Quem é o sequestrador? Eu sei lá quem é o sequestrador. Tá, peraí. Tem dois... Tem dois caras de boné. Calma aí. Caraca, isso é muito difícil, velho. Todas as crianças estão desmondadas. O A e o B estão caminhando. O C está parado. A única coisa que eu vejo um pouco diferente aqui... É o B que está de capuz. Quem usa capuz é o quê? Bunch. Eu também, tá ligado? Essa eu não sei. Não faço ideia. Resposta A. Por que resposta A? O homem está segurando na mão da criança. A B e C é a criança que segura a mão do adulto. Não. Nossa, mas... O cara, pra olhar um negócio desse daqui, tem que ser no mínimo tatuador. Não dá pra ver um negócio desse aqui, não. Essa aqui, pô, tinha que ter um detalhezinho melhor, né? Tá, vamos lá. Quem é o sequestrador de novo? Ó, o A e o B estão coçando o saco. Estão com a mão no... Assim, na... O C está de mãos dadas. Com a cabecinha inclinada pro pai. O A. O A, ele parece que a criança está afastada da pessoa. Então eu vou votar no A. Se bem que o B está com o dedo assim, ó. E dedo é de... Polícia. Ah! Resposta C. Você não precisa segurar a mão do seu filho no elevador. Quem disse? Quem disse? E se seu filho se chama Salles e ele é um pentelho e ele não ficar quieto e apertaria todos os botões do elevador ou ficaria pulando dentro do elevador pra assustar sua mãe e seu pai? Segura a mão sim, meu filho. Segura a mão sim. Depende do filho. Depende do filho. Quem é o sequestrador? Você está com um negócio com o sequestrador aí, amigo. Agora é a polícia. Quem é o sequestrador? A, V ou C? Eu não faço ideia, gente. O A. O A. Porque está na frente. E o sequestrador precisa tomar conta do sequestrado. É o A. É o A. Pode apostar que é o A, que eu sei. Mas só é hoje. Vai no teu tempo aí, hein. O que é isso? Ué? Não fala a resposta. É o A, gente. Um ponto pra gente aí. É o A. É o A, é o A. Eu vi aquilo, amigo. Qual porta você escolheria? Você está trancado em um quarto. A salvação está por trás das três portas fechadas. Um assassino sério que matou 300 pessoas em 1890. Chamas de mil graus. Pô, mil graus? Já não dá pra ir. Já não dá pra ir. Bangu estava a 500 graus esses dias. Tá, gente. Todo mundo morre. Mil graus, então é impossível. Nitrogênio líquido que descongelará. O que a gente faz? Como nós somos treinados na arte marcial do Aikido, com certeza eu escolheria a porta número C do assassino. E lutaríamos um contra o outro. Ou trocaria a minha vida por tatuagem, que é uma coisa que pode acontecer. Ah, e é bem impossível. Não tem como. Não tem justificativa. A C? Se o assassino matou em 1890, ele está morto há muito tempo. Por que ele está morto há muito tempo? Porque eu escolhi a porta C e nós lutamos entre um confronto de décadas... Quase a mesma coisa. Acertei. Acertei a pergunta. Próximo. Se agora precisa pensar fora da caixa, te apresentamos então... Minecraft! A quem você ajudaria primeiro? Um, dois, três ou quatro? Pera aí. O um é uma velha cega. O dois é uma criança chorando. O três é uma mulher deixar as coisas cair. E o quatro é um cara que está caindo. Então eu ajudaria o número três. Quer quatro? Ela pode pegar as coisas. O um, a mulher está com o bastão. Só a forma de resolver os problemas é racional. Não caixa sem pensar. Para você é difícil aceitar a justiça do mundo. Às vezes te colocam... Ah, tá. Pera aí, pera aí. Tem que explicar aí, ô. Segundo sete charadas, pô. Calma aí. No caso, isso daqui é um quiz. Dependendo de quem você ajudaria, é o jeito do seu coração. Eu escolhi o número três. Por que eu escolhi o número três? Porque o maluco está caindo. A número quatro levanta as suas próprias coisas. A número um, a velhinha está com a bengala. Ela está chegando com a mão. Igual o demolidor. E como vocês podem ver, a demolidor é um herói. A velha é um herói. E o número dois é que você está chorando. Ser infeliz chorando, a vida é difícil. Número um, sua forma de resolver os problemas é racional. Para você é difícil aceitar a justiça do mundo. Número dois, você é muito sensível e te magoaram mais de uma vez. Número três, é a vida e a alma da festa e você adora aproveitá-la. Não gosta de barulho e nunca faz mais do que ele pede. É um líder natural. E atrás, as pessoas fortes... E as... E atrás... Atrás? Atrás? Atrás da onde? Acho que é... Atrai as pessoas fortes como você. Eu sou um líder. Quer nem saber o resto. O velho rei não tinha filhos, mas teve que escolher um her... Beleza. Ele deu uma semente para cada criança do reino. É uma animação mal bonitinha, né? A criança cultivasse a maior planta e iria herdar o trono. Três meses depois, todas as crianças compareceram ao castelo com suas plantas. São flores muito bonitas. Depois de ver todas as plantas... Está tudo do mesmo tamanho, né? Nossa, a... A flor vermelha ficou bonita. Ele escolheu uma garota com um pote vazio para ser a próxima rainha. Por que ele escolheu? Eu sei lá, meu irmão. O rei deu a todas sementes falsas. Nossa! A garotinha foi a única criança honesta que não trocou as sementes. Toma! Seus desonestos safados, vocês não prestam. Qual superpoder você teria? Ah, aí eu gostei, hein? Aí eu gostei. Terra, ar, metal, fogo, água ou relógio? Caraca, mas não falou nada. Terra. Eu gosto da TOF, do Avatar. Você viu o Avatar, você sabe o que eu tô falando. A TOF é pica. Terra. E outra coisa, a terra envolve metal, meu amigo. Três. Escolha, escolha... O quê? Escolha uma cor. Preto. E essa musiquinha é top. Nossa, fizeram ponto. Mas por quê? Racista. Seu sentido mais forte é... Tato, olfato, paladar, visão ou audição? Visão. Certeza. Sou pica na visão. E na tatu também. Sou pica na tatu, olha lá. Tatu. Então eu vou somar os dois pontos que eu sou pica nos dois. Mentira, eu não vou roubar. Vou escolher a visão que foi o primeiro. Três pontos. Já esqueci quantos pontos eu fiz no começo, então tanto faz agora. Escolha uma imagem? Caraca. Não sei. Calma. Ai, meu Deus, não sei. A primeira. Não quero mais brincar, porque isso tá roubando. Não quero mais. Escolha um animal. Tigre, gato, águila. Esse animal é novo, hein? Águila, alinha. Já tá extinto. Ninguém viu, nunca viu. Só tem no vídeo aqui. Lobo, urso ou relógio? Eu escolhi o tigre. Águila. Vou escolher a águila. Ah, não. Pera aí. Para, para. Para. Eu falei... Eu falei tigre. Tô aqui pra águila. Eu falei, cara. Só porque a águila não existe? Tire um animal aí que não existe, poxa. Animal novo. Seu maior medo é não ganhar ponto nas minhas perguntas. Nem sei o que tá valendo. Nem sei quantos pontos eu fiz também. Desastre, exame, mentira, fantasma, morte. Desastre, porra. Desastre mata muita gente. Se bem que a morte também mata, né? Mas desastre. Três pontos. Que eu não sei pra que serve. Só meus pontos. Não sei. Ah, tá. Eu sei que eu fiz em torno de dez. Gere quatro teletransporte. Você é relaxado, intuitivo, fiel e amigado. Cinco e nove. Regeneração. Você é conservador, calmo, emocional e sábio. Eu fui mais de dez. Certeza. Dez a quatorze. Telepatia. Você é sociável, inteligente, poderoso e experiente. Calma que eu vou dar a minha resposta. Esquase dezenove. Super força. Você é ativo, corajoso, confiável e inquieto. Não tem nada a ver isso aqui. Porque com certeza eu escolheria o teleporte. Meu irmão, não tem poder mais top que o teleporte. Imagina se tu tá aí e me teleportasse pra ir. Tá duvidando? O Lucas não fez a edição que eu me teleportei, né? Tchau, isso é bonito. Se você não for inscrito, não se inscreva. Se quiserem mais vídeos assim, me manda lá no meu Instagram. Agora eu tô recheado de conteúdo. Porque vocês tão me dando tudo pra mim, meu irmão. Vocês são pica. Obrigado aí também o segundo Charada 7. Por não me dar strike. Sei que você é gente boa. Deus te abençoe. E deixa o like. E comenta também se vocês gostam de vídeos assim. Porque pra mim é um prazer mostrar pra vocês que eu sou o mais pico inteligente. Aqui tem inteligência. Até o próximo vídeo. Tamo junto. E é nóis. E aí E aí Se inscreva no canal.